B-b-bone puxa Catarir B-b-b-bone puxa Catarir B-b-bone puxxa Catarir Eu é fio Catarina Catarina tá tranquilo Eu é fio Catarina É o FU, Catarina, é o FU, Catarina tá tranquilo Tudo monitorado, é de vida de um amigo É o FU, Catarina, é o FU, Catarina, é o FU Catarina, é o FU, Catarina, é o FU Catarina tá tranquilo Tudo monitorado, é de vida de um amigo Tudo monitorado, é de vida de um amigo Tá tranquilo, tá tranquilo Tudo monitorado, é de vida de um amigo Tá tranquilo, o Catar tá tranquilo Tudo monitorado, é de vida de um amigo É o FU É o FU Catarina, tá tranquilo Catarina tá tranquilo Catarina tá tranquilo Catarina tá tranquilo Catarina tá tranquilo Tudo monitorado Na atividade do amigo Tudo monitorado Na atividade do amigo Tá tranquilo Tudo monitorado Na atividade do amigo Tá tranquilo Tudo monitorado Na atividade do amigo É o F.U. É o F.U. É o F.U. É o F.U. É o F.U.